LUNSPACE LUNSPACE Gente! Olha, eu tô aqui com uma pessoa finíssima que viaja o mundo inteiro apresentando os melhores lugares melhores casas de shows Gente, eu apresento agora e falo vários idiomas Com vocês agora a apresentadora mundial Radassa! E agora? Colocar essa música de puta! Mas a gente sabe que você não é! E a gente sabe que você viaja o mundo inteiro! Você é praticamente o globo daqui! Olha, viaja o mundo inteiro da volta do globo! Da volta do globo! Opa, minha só! Você fala quantos idiomas, Radassa? 25! Quantos países você já conhece? O último agora foi o Enazes! Opa, é isso? O Enazes! Mas isso não é um bairro que é considerado de alta proclosidade? É que eu não acho que ele precisa de passaportes! Ahhhh! Ahhhh! Vai engrego a análise que precisa de passaportes! É o escondido falando passaportes! Ahhhh! Entendi! 45 idiomas! Gente! Pode-se dizer que você tem uma memória de elefante! Pode-se dizer que você tem uma memória de elefante! Memória e corpo! Mas assim, você é a maior apresentadora de todos os lugares! Por exemplo, eu fiquei sabendo que a Dani Bolt fez uma torneia em Los Angeles nos casinos! E foi você que apresentou ela em inglês! Foi! Você pode mostrar pra gente como é que você apresentou a Dani Bolt em inglês? Ó, acho que... Bem, gente! Algumas pessoas tem um mestre do Gesù deME, E o feedback é que é um mestre que faz parte de a Dani Bolt em inglês! E é muito importante! É muito importante! Ela também está acima do Nelson Brasileiro! Quando estava em inglês num Brasil, Quero ele poderá entender a praia em inglês da França! Eu soube o melhor do Nelson Brasileiro! Você pode mostrar como é que foi você, e você viu a massinha de perto que existe em contato com esse artista todo. Mostra então como é que você apresentou a massinha. Eu vou nascer a turma. Imagina a minha joelhinha. Estou lá pra cá pra ver esse seu espetáculo massinha de minhada. E sempre ela esteve em Paris. E foi você que apresentou ela em francês. Mentira! Gente, eu tô passada, é limite. Sim, oi. Então, mostra como é que você é, mas eu tô assistindo ela aí em francês. São tão sinceras e mentiras. Vocês ficam no artigo que nós somos. Por isso que eu vi para a sala Jérôme Lumpit, arquétipo novo, a mena de chuva de novo, a mena de espetáculo, a mena de chuva de lá. A mena de chuva de novo, a mena de espetáculo, a mena de chuva de lá. E a gente apresentou a Silvete na Espanha. Como foi que você apresentou a Silvete na Espanha? A Laysa Bombon do Japão. China. Foi a China? Então, a Laysa Bombon é. A Laysa Bombon é apresentada em chinês. A Laysa Bombon é apresentada em chinês, a mena de espetáculo, a mena de espetáculo, a mena de espetáculo. A Laysa Bombon Mirachete V nombre de Laysa. Ela que é de Recife! Ela que tem a cabeça de premiscrip lísea. Ela aqui cometa, e seca com cuscuz. É ela que veio aqui na Pernilha de Recife para a Michelle Estoura. É difícil. É difícil. É assim que eu ia te apresentar, meu amigo. Será que eu sou o maior? Me deu. Me deu. Se vai colaborar no Pantano.